e acertou o drone fala pilotos beleza se inscreve no canal deixe seu like que esse vídeo merece bom vamos explicar esse voo aí já faz uns três meses esse vídeo eu tinha solicitado esse voo numa área rural pelo sarpas e é numa chácara do meu sogro e quando eu tava indo pra pouso um tiozinho acho que se assustou nunca vi um drone na vida lá no meio do mato e foi pegar sua espingardinha de chumbinho e acabou tentando abater o drone a sorte é que não estragou muita coisa só troquei a shell superior dele e bora voar mas fica de alerta aí mesmo você estando voando nas leis aí eu tava pra cima de 30 entre 30 e 120 metros pode acontecer uma fatalidade dessas a imagem não ficou muito boa porque eu dei um zoom bem grande pra vocês conseguirem enxergar o que aconteceu mas fiquem aí com as imagens comenta aí embaixo o que você faria numa situação dessa falou bons voos para todos vocês tá aí o estrago projétil passou entre o gimbal a câmera e acertou a shell lá dentro por um lado foi sorte tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí